Brasil, essa é a obra que eu tenho de muitos trabalhos de determinação e de emprego São obras nos 35 bairros da cidade de Trivenal É transformação da vida e das pessoas Eu acredito, eu acredito, eu acredito Eu acredito na presença da comunidade São vocês que são importantes Essa obra não foi feita para mim Essa obra não é feita para a Sueli Essa obra não é feita para a Maria Rogida Não é feita para o Edson Não é feita para ninguém que está aqui É uma obra feita para todos nós Se nós podemos estar juntos aqui Nós conseguimos fazer o melhor Que é entregar qualidade Se vocês fiscalizam a obra Nós conseguimos fazer o melhor Que é entregar qualidade E é isso que nós, mais uma vez, estamos fazendo aqui Quando o pessoal me ligava na rádio E com razão Quando o pessoal me ligava na rádio Porque esse terminal não estava andando Aí o pessoal disse O prefeito tem que passar lá para ver a obra Que está parada Eu dizia Eu moro na primeira rua aqui Todo dia eu tenho que pegar direito E dar volta nessa obra Mas eu sou obrigado por lei E por responsabilidade De cuidar do dinheiro de vocês Que não é meu É de vocês E seguir a legalidade Porque se eu não sigo a legalidade Eu vou jogar o dinheiro de vocês fora E o dinheiro de vocês Que são os impostos Tem que ser regido Com responsabilidade Para que a gente possa entregar Muito e muito mais para a cidade Nós estamos entregar